Assunto polêmico, pesado e inacreditável. Casei e não gostei do sexo, o que fazer? Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Maragaga. Trouxe a peçolinha aqui de novo pra gente falar o que? Um assunto polêmico, um assunto que, né, que tá me rodeando muito nas redes sociais. Ah, gente, eu recebo tanta mensagem de meninas, conheço muitas meninas, tenho amigas que sofrem com esse problema. E a gente veio bater um papo aqui sobre esse problema seríssimo. E já adianto, eu fiquei indignado e impressionado. Ele não entende, gente. Eu não entendia isso. Ele não entende esse problema que muitas pessoas passam. É muito comum. Tem muito jovem cristão por aí que espera e ora e fica em oração e espera o grande momento do casamento pra se entregar de fato pra outra pessoa que ia ter relação sexual. Sim. Né, amor? Então tem gente que se guarda e fala, não, eu vou casar virgem, vou casar ali na santidade. Só que aí, quando acontece, meu Deus, não era o que eu esperava, não era tão bom que nem falavam, não gostei o que eu vou fazer. Aí o primeiro pensamento que surge é, é isso aí que eles estavam falando que era bom? Por exemplo, eu tinha uma amiga, gente, que ela não era da igreja e ela era muito louca. Ela sabe aquela garota vida louca mesmo? E aí ela perguntou pra mim, falava, Rebeca, tu vai, minha filha, tu vai se guardar até o casamento, tu vai esperar até o casamento pra poder, né? Daí eu falei assim, claro que eu vou, tô aqui, ó, né, segurando a carne aqui pra não acontecer nada. Gente, isso faz bem, bem tempo mesmo. Aí ela falou pra mim assim, ai, eu não consigo, porque vai que casa e eu me arrependo. Vai que, como é que eu vou saber se o cara sabe fazer, como é que eu vou saber se é bom, se eu vou casar sem saber, eu não tenho essa coragem. Então quando ela falou isso pra mim, eu fiquei pensando, realmente, tem muitas pessoas que pensam assim. Eu não consigo casar virgem, porque se eu casar e não gostar, tem esse problema. E realmente é uma situação difícil, né, amor? Muito complicado. O que tu vai fazer neste momento? O que fazer? Por quê? Casou, já era. É, uma vez. É, gente, a gente, nós que somos cristãos, a gente acredita que casamento é pra sempre. Casamento é pra vida toda. Casamento é pra vida toda. Morreu. Então, esses tipos de problemas, assim, a gente tem que saber resolver, a gente tem que ter uma solução. Né, querido? Pra não estragar tudo. A primeira vez pode ser que aconteça isso, porque é a primeira vez, tem atenção e tal. Sim, é. Entendeu? Então, isso pode ser que aconteça. Persistiu isso, aí tem que trocar uma ideia. Tem que ter um diálogo, gente. Eu acho que vocês têm que sentar e falar, olha, eu não tô gostando disso que você tá fazendo. Eu e o Gabriel, a gente sempre foi muito sincero um com o outro, né amor? Você chega assim, ó, então amor, é o seguinte, tá acontecendo isso, entendeu? Não acredito. Tá, pois é. Não. Eu não tô gostando disso. Eu achei que você tava amando. Não tô. Então, eu acho que vocês têm que sentar e conversar. Se você que tá me assistindo tá passando por isso, falando assim pra mim, Rebeca, eu não tô conseguindo sentir prazer na minha relação com meu marido, independente se é novo de casado ou se tem anos de casado. O que faz ficar ruim, Gabriel? Number one. Falta de atração. Atração. Casei, tal, amar, amo, nossa, coisa linda, maravilhosa, perfeita, maravilhinha, ruim, pá, pá, pá. Por que? Você fosse gorda? Não, só tô dando um exemplo. Casou, relaxou. Aí a mulher já não toma mais banho direito, o outro também. Parecendo um sabolão gigante. Parecendo um cebolão gigante na cozinha, Jessica, a questão do cebola e alho. Eu acho que a gente tem que se cuidar, tem que haver muita higiene pessoal. Depois que a gente casa, a gente tem que sim se preocupar em tá muito bem, bonita pro seu marido. Porque, gente, depois que perde a atração, já era. Já era. Porque é tudo ruim, na hora da relação sexual não tem aquele desejo, aquela vontade toda, como tinha antes. Então pode ser que esse é um problema muito grande. Seja sincero, você tá se sentindo atraído por mim? Fala a verdade, entendeu? Tem que ser sincero, gente. E outra, por exemplo, chega nele, não precisa de chegar assim, já intimando. Mas fala assim, nossa, quando a gente namorava, você fazia isso. Quando a gente namorava, você fazia academia. Quando a gente namorava, você passava perfume pra caramba. Quando a gente namorava, você penteava o cabelo todo dia. É, o Gabriel mesmo, às vezes ele tá meio relaxadão. Quando a gente morava lá em casa, às vezes ficava com aquelas roupas horrorosas, rasgadas. Não penteava o cabelo, passava uma semana inteira sem pentear o cabelo. E eu chegava nele e falava, gente. É. Não penteava de se arrumar, porque eu não te aguento ver desse jeito. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes bate e se relaxa, assim, ah, mano, tô dentro de casa. Aí o que o homem faz? Pega, solta aquela bufa, trata aquele peido e ainda coloca a coberta na cara da mulher. Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi a gente que faz isso, gente. Mano, eu não me lembro. Aí põe a mulher cheirar. Tá sentindo o cheiro, amor? Caga de... Caga de porta aberta, gente. Eu acho que tudo isso tem que ser preservado no casamento, sabe? Ah, não é intimidade. Não, intimidade nada, gente. Isso daí é privacidade. Eu acho que na hora que você for fazer cocô, na hora que você for fazer essas porcâncias que o nosso corpo humano faz... As necessidades básicas do ser humano. As necessidades, tenta fazer longe do seu marido, porque isso pode fazer você também perder interesse nele na hora ali agar. Existem casais que isso não tem nada a ver. É, mas... Tem casais que não ligam pra isso, que já tá acostumado com isso, o namoro foi assim, sempre foi assim. É. Mas agora tem casais que sempre é o que... Que no namoro era uma coisa, depois que casou se assustou. Tá, mas o que fazer se você já conversou com ele sobre isso e nada mudou? Não tá bom, a mulher não tá gostando. Aí tem um asterisco, pode ser que o homem esteja gostando. Só que o homem tem que entender que na relação sexual tem que ser prazeroso tanto pro homem quanto pra mulher. Exatamente. Né? Então se o homem tá gostando e a mulher não tá gostando, o que que vai acontecer? A mulher não vai querer. Porque tem homem que é egoísta, gente. Ele se preocupa em chegar lá e não se preocupa em que a mulher chegue lá. Eu acredito também, gente, que tudo é fase também. Pode ser que vocês estejam passando por uma fase ruim e que com o tempo isso vai melhorar. Né, amor? Com o tempo pode melhorar. Se não melhorar, tem que buscar alternativa. Debaixo de muita oração, muito jejum. Oração resolve tudo, né? Como é que seria essa oração? Deus! Hoje sou isso! Já sou isso. O senhor criou essa coisa tão bom para nós desfrutarmos. Nós estamos desfrutando. Nós estamos conseguindo desfrutar da forma correta. Isso é algo, gente, que tem que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser resolvido. Porque isso pode acabar com o seu casamento, com certeza. Né, amor? Sim. Tem que estar bom a vida sexual dos dois, porque senão... Ativa. Tudo por aqui abaixo. Ativa. Porque se tiver desativo, vai desativar o casamento, né? Nossa, que horror. Ah, Rebeca, mas eu não estou conseguindo sentir vontade. Eu não quero. Eu não sinto... Eu deito com ele e não sinto vontade. Então tem que ir no ginecologista, né? É verdade. Tem que ir no médico, tem que buscar uma alternativa, uma solução. Vai no médico. Pode ser vergonhoso? Pode, mas chega no médico. Vai, doutor, é o seguinte. Aquelas coisas lá que todo mundo faz que é gostoso. Pai, não está assim gostoso. Pode doer. A gente coloca a culpa no parceiro. Aí o parceiro que não está sabendo fazer. O parceiro que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, às vezes, o problema está na sua saúde, né, lá. Então, vá à ginecologista. Chega lá e fala. Doutor, não estou com vontade de fazer o tirico-tico. Gente, às vezes, é o anticocepcional que você está tomando. É algum... Porque o anticocepcional, eu tive esse problema. O primeiro anticocepcional que eu tomei, tirou completamente... Sempre inscrição médica, né? Tirou completamente o meu libido e a minha vontade de ter relação. Totalmente. Foi sofrido. O que mais? O que mais que eu estava falando da atração, além da atração? Ah, é. Aí ela está querendo me agarrar já, ó. Se não estiver gostando, está fazendo errado. Eu? Nossa, eu estou perdidinha nesse vídeo. Eu sem roteiro. É porque você está com vergonha. Está com vergonha, gente? Olha só, está com vergonha de falar dessas coisas aí, cara. Não é, gente? É que tem gente ouvindo. Eu odeio gravar com gente ouvindo. Nem que eu tenha que estar falando aqui de pipoca. Eu não gosto que a gente me ouça. Então, amor, o que a gente tem que entender é que a gente precisa ter diálogo, a gente precisa estar debaixo de sempre a oração, ser sempre muito, muito sincero um com o outro, gente. Mas a sinceridade tem que ser tanta, assim, sabe? Você tem que realmente ser aberto a ele. Se não está gostando, fala. E outra, não é... Ah, não estou gostando disso. Fala o que você gosta. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar o que quer. Você tem alguma fantasia. Então, assim, é bom você sempre deixar as claras um com o outro. Ser bem transparente para que não ocorra problemas, né, minha gente? Gente, graças a Deus, eu e o Gabriel, desde o início, a gente foi muito transparente um com o outro, né, amor? Desde sempre, sempre, sempre. Então, a gente não teve muito esse problema de, meu Deus, está horrível. E se tivesse, a gente falaria na lata. Ó, na lata. Na lata. Na bucha. Porque tem que ser assim, né, minha gente? Um amigo do outro, um parceiro do outro. E é nóis. E vai ficar sofrendo à toa. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o meu like, se inscrever no canal. Se vocês querem mais assuntos, assim, sobre isso. Comenta aqui embaixo, ou me chama lá no Instagram e fala Ô, dá pra você me dar uma ajudinha aqui? Tô passando por isso, por isso, por isso. Não deixe de responder vocês sempre que eu posso. Então, me siga lá no Instagram também. Siga essa pessoa aí aqui no Instagram também. Ô, gente, tô na expectativa de chegar nos 10 mil, né? Esse ano ele vai chegar nos 20 mil. Tô quase chegando nos 7. Esse ano você vai chegar nos 20, amor. Eu recebo. Em nome de Jesus. Jesus é caminho reto aqui, amor. Desvio. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. E não sofre não, fi. E não sofre não.